Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um episódio do programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. O objetivo do programa Ciência e Fé é sempre estabelecer uma diferença fundamental que existe entre a ciência, entre o que é a fé. E nós fazemos isso de uma forma bastante didática, usando os próprios elementos da natureza, os próprios elementos do universo, para podermos aprender mais ainda a respeito da palavra de Deus, daquilo que vem da eternidade do Senhor. E no episódio de hoje, o nosso tema é sobre botânica. Então nós vamos falar das características das plantas, o que essa área da ciência de fato vai estudar. E estamos aqui hoje então para discutir a respeito desse assunto com membros do Grupo Ciência e Fé. Apresentar aqui os componentes da mesa, o pastor Tiago, a paz do Senhor. Pai do Senhor, Pai do Senhor a todos os irmãos. Amém, estamos juntos aí novamente, né pastor Tiago? Amém. Hoje nós temos aqui a estreia de uma convidada nossa, membro do Grupo Ciência e Fé, que é a nossa irmã Gislaine, bióloga, a paz do Senhor, irmã. A paz do Senhor, irmãos. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Para apresentar o currículo da nossa irmã, para aqueles que estão nos acompanhando, a Gislaine Chaves Oliveira, ela é graduada em Ciências Biológicas, ela é doutora em Biologia Vegetal e atua na linha de pesquisa em Metabólicos Primários e Secundário de Plantas Nativas. E a sua atividade profissional, ela é pesquisadora em análises ambientais na Fundação Espírito Santense de Tecnologia. Então, o currículo da irmã é que é bastante apropriado para o que nós vamos discutir nesse episódio, né? Que é a botânica. Então, é muito interessante a escolha desse tema, justamente porque nós vamos observar na Palavra de Deus inúmeros exemplos de plantas, abordagens, que vai ter ali uma questão da ecologia bíblica. Tudo isso sempre traz um ensino muito significativo para todos nós, um aspecto profético principalmente. Mas, para a gente poder começar aqui o nosso assunto, doutora Gislaine, gostaria que a irmã pudesse falar o que a botânica, ela visa estudar, o que essa área do conhecimento, ela propõe como estudo. Pois é. A botânica é uma área muito extensa, né? Sim. É um ramo da ciência que estuda principalmente os organismos fotossintetizantes, né? Que são aqueles organismos que produzem, tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento, que a gente chama dentro da biologia de seres autotróficos, né? Perfeito. E a botânica, de um modo geral, ela tem várias vertentes de ensino, tanto do estudo da nomenclatura, tanto como que essas plantas, elas interagem com o meio ambiente, né? Tanto a nível de meio ambiente, quando eu falo de fatores ambientais, também com os animais, com os seres de forma geral e com a gente também, né? Estamos ali presentes e que temos ela como nossa fonte primária também, né? De alimento. É muito interessante mesmo, né? Quando a gente fala do estudo da botânica, muitas pessoas têm a percepção de falar de plantas, essencialmente, né? Claro que a botânica, ela vai abordar muito a respeito das plantas, mas a gente tem as próprias algas, né? Que tem um papel fundamental aí dentro das cadeias alimentares, né? Principalmente as cadeias alimentares nos ambientes aquáticos. E tem uma participação significativa, né? Na produção de oxigênio. Então, nós temos também outros, as próprias bactérias fotossintetizantes, né? Então, não é só a planta, né? Mas é muito bom. E entrando nesse assunto, a irmã mencionou aqui esse aspecto, porque a gente vai observar na natureza essas relações entre os seres vivos, principalmente relações que muitas delas são harmônicas. Eu queria que a irmã pudesse falar um pouquinho pra nós a respeito dessa importância, agora especificamente das plantas, em relação às outras formas de vida, principalmente os animais, né? Eu diria que nós temos uma relação bem estreita, né? Uma correlação muito positiva com as plantas, nós seres humanos, né? Porque elas são, sem dúvida, né? Primordial pra sobrevivência de qualquer ser vivo. E a nossa relação com as plantas, ela ainda é bem mais complexa ou estreita, como eu falei, porque ela, como subproduto das suas reações, fornece o oxigênio, e nós, seres humanos, como subproduto também das nossas reações, fornecemos o dióxido de carbono. Então, há essa relação, né, perfeita, digamos assim. E é por meio, né, da fotossíntese, então, né, desse grande processo que somente, né, as plantas, como você disse, algumas algas e também algumas bactérias, que elas conseguem, então, produzir, né, seus próprios fotoassimilados, que são importantes pra construção de todas as estruturas ali da planta, né? Maravilha. Dentro disso que a doutora Gislaine, ela trouxe aqui pra nós, pastor Tiago, a gente vai observar, na própria palavra do Senhor, em Vênesis 1, 11, né, e disse, Deus produz a terra, a erva verde, que Deus, ele vai usar, então, o elemento da terra para formar esse organismo vivo. Então, a gente vai observar, ele não formou as plantas a partir da terra por acaso, que nós vamos encontrar ali propriedades químicas que serão fundamentais pro desenvolvimento dela. Então, hoje a gente sabe que os elementos químicos que estão presentes no solo, os próprios macronutrientes, micronutrientes, eles serão essenciais, né, vão servir como matéria-prima pro desenvolvimento de moléculas da parede celular, da própria membrana plasmática, vai funcionar ali como uma regulação osmótica, ou seja, o controle hídrico da planta, controle de água no interior da célula, próprio pH, diversos elementos. E a doutora Gislane, ela trouxe aqui pra nós essa relação, né, essa relação desses organismos fotossintetizantes, a importância deles para os animais, e talvez seja exatamente por isso que o Senhor já no terceiro dia criou as plantas, não é mesmo? Sim, a gente, quando a gente pega a criação do nosso Deus, nós vamos ver que Deus, ele vai criando uma infraestrutura pra chegar lá no homem, né? O homem foi criado ali por último, não por acaso, mas porque ele era a coroa da criação, né? Mas Deus vai criando essa infraestrutura pra que todas as coisas vão aparecendo ao longo desse processo da criação no seu tempo certo. Então Deus vai lá no primeiro dia, cria a luz, no segundo dia ele faz a separação, faz a expansão, no terceiro dia haja porção seca da terra, e aí vem as plantas no terceiro dia. E o interessante é que Deus fala o seguinte, olha, produza a erva, cada um a sua semente, conforme a sua espécie, e aí nós vamos ver na semente esse mistério, né? O mistério de vida que o Senhor faz pra vida aqui no nosso universo criador. Mas nós também temos um mistério de vida na eternidade, que aí é o Senhor Jesus, que é esse mistério maravilhoso. Então o Senhor cria toda essa infraestrutura infraestrutura pra receber o homem, e aí no terceiro dia ele cria a vida nas plantas, já pensando na criação ali do homem. Verdade. E no pano profético, ao terceiro dia, o Senhor também criou uma infraestrutura pra nós sairmos desse universo criador e irmos para o universo redentor. Mas esse terceiro dia não é da criação, é quando Jesus morreu e ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele criou uma infraestrutura, que agora é espiritual. A fé, a graça, derramou sobre a igreja pra nós sairmos desse universo criado pra um dia nós habitarmos com ele no universo redentor. Maravilha, maravilha. E um aspecto muito interessante também, porque a gente vai ver na criação um atributo essencial na criação que é a onipotência de Deus. A onipotência da palavra, o indice Deus... O poder da palavra, né? O poder da palavra pra formar a vida, né? E como o pastor Tiago bem colocou aqui, esse aspecto profético, que é essa mesma palavra que formou a vida, que formou o homem, é a mesma palavra que nos chamou pra sua presença. Um dia falou conosco, né? É, pra que a gente pudesse ter então uma experiência com ele, com esse Deus, com essa palavra, essa palavra viva. Eu queria até chamar a atenção pras próximas perguntas. Você vê que, quando Deus fala assim, haja erva verde, repara que toda a complexidade que os irmãos vão falar agora, que é da área dos irmãos, toda a complexidade das plantas, tudo isso que é maravilhoso, já estava dentro da mente de Deus, por assim dizer, né? Estava dentro do Senhor. O Senhor só fala assim, haja. E toda a diversidade foi criada no poder da palavra de Deus. E hoje nós estudamos ao longo desse processo científico que já vai muitos anos pra entender aquilo que Deus criou. O Senhor com o poder da palavra de Deus criou, tudo pronto. Haja isso e pronto. E tudo funciona de uma forma perfeita porque o nosso Deus é maravilhoso. O que pra nós é extremamente complexo. Pra Deus é extremamente simples. Simples, né? E basta uma palavra dele pra todas essas coisas que a gente demora anos. pra entender. Quantos anos de doutorado? Quatro anos? Quatro anos. Estudando fisiologia vegetal, como é que pode? E é difícil, viu, pastor? Olha, estudar botânico não é fácil. Imagino. Bom, então olha só, levando agora, puxando um pouquinho agora pra ciência de novo, né? Em relação a... Agora, falando das plantas, especialmente as plantas vasculares, a gente sabe que existem as plantas também avasculares, são as briófitas, aqueles, sabe, pastor? Aqueles musgos que a gente vai observar em fundo de lago, às vezes eles se formam em tronco de árvore, eles gostam muito de ambientes mais sombreados, né? Às vezes em muro de casa. São plantas bem mais simples, né? Elas nem, digamos, nem órgãos verdadeiros elas possuem. São avasculares, elas não vão apresentar, por exemplo, vasos de condução de seiva, né? Mas falando das vasculares, e aí pulando um pouquinho, porque a gente vai também tentar fazer aqui uma conciliação profética, né? Porque a palavra vai falar de algumas plantas, mas eu queria que a irmã trouxesse para nós, falasse um pouquinho dessas funções, desses principais, desses órgãos básicos das plantas, né? A raiz, o caule, as folhas, para depois a gente tentar fazer alguma relação aqui com a palavra. É, pois é, Willer. As estruturas, né, principais que a gente consegue observar, vai colocar o slide? Sim, vai colocar o slide. Que são as raízes, né? Sim. O caule e a folha, principalmente aqui nessa parte. E a gente vê que essas estruturas, elas são interdependentes. E o funcionamento delas é de uma forma muito perfeita, né? Enquanto nós temos ali as raízes, né, que são responsáveis ali por fixar a planta ao solo, fornece, né, estabilidade, tá responsável ali, então, pela absorção dos nutrientes, pela absorção da água. Realizam também ali funções, né, simbióticas, né, que ali são associações, né, que elas fazem ali com bactérias, com fungos, para melhorar, né, ou para promover essa absorção dos nutrientes. E aqui o caule, né, que serve também de sustentação, né, é um condutor, é um dos principais condutores, né, que vai levar, então, esses nutrientes que são absorvidos, a água até a folha, em alguns casos. Eles também, né, são onde fica armazenado, né, essa água e esses sais, esses compostos orgânicos, como, por exemplo, nos cactos, né, e a folha ali, né, que é o principal, que é o órgão fotossintetizante ali, né, da planta, é onde vai acontecer, né, o processo de fotossíntese, né, ou seja, a captação da luz, vai acontecer também ali as trocas gasosas, né, que é super importante para a planta, para manter ali também uma temperatura, para fazer essa troca, né, essa absorção do dióxido de carbono. E a gente, então, consegue ver um, uma integração, né, desses, dessas estruturas, né, enquanto as raízes, elas estão ali absorvendo, armazenando, temos ali o caule, que está fazendo a condução de todas essas, dessa absorção, e as folhas ali, né, que estão recebendo, então, que está recebendo, então, essa água e fazendo todo o processo de fotossíntese, e, então, é um processo muito, muito impressionante e muito completo, né. É, sem dúvida, é extraordinário, né, a gente vai observando tudo isso, né, como que a planta, ela se desenvolve, principalmente, e a gente vê, como a irmã bem falou, né, essa ligação entre esses órgãos, né, que vai trazer, ali, um pleno funcionamento da fisiologia da planta, e, pastor, quando ela traz para nós, biologicamente, essas funções das raízes, do caule, das folhas, a gente vai observar, também, na palavra, alguns textos, né, que vão trazer para nós essa abordagem de como que a planta, ela se estabelece, né, no ambiente, que traz um ensino muito interessante para nós, né. É, o senhor usa, de forma didática, né, essas representações para nos mostrar aquilo que é espiritual, aquilo que é profético. E há um texto em Jeremias 17, 8, que diz assim, olha, porque ele será que está falando do servo que confia no senhor, né, o texto, o versículo 7, fala, bendito varão que confia no senhor, cuja esperança é o senhor. E ele continua no 8 falando, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não se receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se fadiga nem deixa de dar fruto. Então, quando o senhor pega a planta e a árvore de uma forma didática, ele começa a explicar como é a nossa vida espiritual. Sem dúvida. Deve ser, né? A nossa raiz tem que estar junto das águas. Fala da palavra revelada, daquilo que é executado na obra do Espírito. Então, a raiz, aquilo que fortifica a nossa vida, tem que estar preso na rocha, que é o Senhor Jesus. Tem que estar preso naquilo que o Senhor nos dá. E aí ele fala, estende as suas raízes para o ribeiro, que fala do Senhor Jesus. Então, se a nossa vida espiritual estiver firmada fora do Senhor, nós vamos ser uma árvore que vai ser arrancada com o vento. É isso mesmo. Mas se nós tivermos a nossa vida espiritual firmada no Senhor, se a nossa raiz, ou seja, se aquilo que é onde nós buscamos o nosso nutriente, se aquilo que nós buscamos a água, o alimento, estiver firmada no Senhor, aí vem a consequência positiva, né? Ela não receia do calor. Ou seja, a prova vem e o servo não se abala porque ele tem confiança de que o Senhor vai operar. A sua folha fica verde, a folha fala do testemunho. Então, o testemunho do servo do Senhor, mesmo em anos difíceis, mesmo em tempos de batalha, o testemunho do servo do Senhor, ele fica estabelecido verde, ou seja, ele demonstra o seu testemunho de que ele tem confiança no Senhor. Isso nós vamos ver na palavra em alguns momentos, por exemplo, os três jovens amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidineiro, olha, o Nabucodonosor fala assim, olha, vocês vão para a fornalha e eu quero ver o Deus que vai te livrar. E ele fala assim, olha, se o meu Deus me livrar, está tudo bem, se não me livrar também, está tudo certo. Ou seja, o testemunho ficou, mas a vitória veio depois, porque Jesus estava junto deles. Então, o testemunho vem no ano da sequidão, é justamente essa prova, aquele momento de prova, não se fadiga, ou seja, e não deixe dar fruto. O servo do Senhor, quando ele é plantado junto ao ribeiro, que é o Senhor Jesus, ele não deixa de dar fruto. Porque o Senhor provê todas as coisas. Eu acho muito interessante a abordagem desse texto e dentro do que a doutora Gislaine trouxe para nós, é que em muitas plantas a raiz não aparece, ela fica escondidinha no solo. E o que garante a estrutura da planta, o desenvolvimento dela, é o quanto aquela raiz, ela está bem fixada e a sua capacidade de absorção. Então, a nossa vida como servo é a mesma coisa. O que acontece no nosso interior, o Senhor que sabe, a nossa experiência, a retenção do alimento, a retenção da doutrina, a retenção da palavra, é o que vai dizer muito com relação ao que vai ser a vida do servo. Como o pastor bem colocou, o seu testemunho, a forma de viver. Então, é um aspecto bem interessante esse. E as folhas sempre verdes são folhas que são saudáveis. A gente vai falar um pouquinho com relação às folhas, mais especificamente. Eu queria que a doutora Gislaine explicasse, então, ela já começou a falar sobre isso, sobre a fotossíntese. A gente fala muito a respeito disso e eu acho um fenômeno extraordinário a fotossíntese. Você imaginar um organismo que é capaz de transformar energia luminosa, luz, em uma outra energia, uma energia química, um alimento, é uma coisa extraordinária. O Senhor, esses mecanismos que o Senhor criou para que essas formas de vida se desenvolvessem é impressionante. Eu gostaria que a doutora Gislaine falasse um pouquinho a respeito da fotossíntese. A gente vai fazer um resumo, né? Diríamos assim, porque a fotossíntese é um processo tão complexo que eu falo que tem quatro anos que eu estou estudando fotossíntese para ter ideia de como que esses processos, a gente quando fala de forma mais didática ou de forma mais resumida, a gente fala em duas fases, principalmente. E como o Pastor mencionou, a questão da cor verde na folha, graças a essa presença da clorofila que é a molécula que dá essa, que confere essa cor verde, que é a molécula que é onde acontece, que é responsável por todo esse processo. E a fotossíntese, como o Pastor mencionou, é exatamente esse processo da conversão da luz solar em uma energia química, responsável pela sobrevivência da planta. E esse processo ele ocorre tanto pelas plantas, como a gente já mencionou no início, algumas algas também, certas, algumas bactérias, e é um processo fundamental para a existência da vida na Terra. porque é a principal fonte de energia para todos os seres vivos. E aí, de forma bem rápida, a fotossíntese é dividida em duas fases. Chamava-se de luz clara, de fase clara, fase escura, mas isso já tem mudado ao longo dos estudos. mas basicamente é a captura da luz, que a gente chamava antes de fase clara, que é onde as moléculas de clorofilo localizadas ali nas folhas, elas fazem essa absorção da luz. E a fase bioquímica, vamos dizer assim, que é a transformação dessa energia capturada por essas moléculas de clorofilo e a capacidade de transformar, de converter essa energia, converter esse dióxido de carbono junto com a água que é absorvida lá do solo em açúcares, que são os precursores de todas as principais moléculas e toda a formação, o crescimento, o desenvolvimento da planta e todas as outras partes que são essenciais. Maravilha, maravilha, eu acho que é realmente algo extraordinário isso. E quando a gente olha até mesmo para a palavra, pastor, eu me lembro, eu até deixei separado aqui o texto, porque eu já sabia que a irmã ia falar sobre isso, que é Jeremias 48, verso 6, Deus fala assim, fugir, salvai a vossa vida e sereis como a tamargueira no deserto. Então, o deserto é um local muitas vezes inóspito, calor, causticante, então a iluminação, a presença de luz ela se incide de uma forma muito intensa. E a tamargueira ela sobrevive num ambiente como aquele. Então, quando a gente fala desse mistério, a fotossíntese é um mistério, eu vou observar todas as equações bioquímicas para resultar nos produtos provenientes desse fenômeno biológico é uma coisa impressionante. Então, a tamargueira ela vai, o pastor Gedeutili gosta muito de falar esse exemplo dessa árvore, o desenvolvimento dos seus pendões, a luz floresce de uma forma extraordinária, grande quantidade de flores, perdão, de folhas, e aquilo proporciona uma sombra, uma sombra, um abrigo no deserto. Então, a vida do servo ela é assim, a luz é alimento para a nossa alma, a luz é a revelação, é aquilo que faz o servo ele sobreviver no deserto, as condições adversas desse mundo, as dificuldades, e ao mesmo tempo o Espírito Santo nos proporciona o sombreamento, o refrigério para sobrevivermos ao longo da nossa trajetória, a trajetória espiritual. Inclusive, até o pastor também fala do fruto, quando o fruto cai ali no deserto, pela areia quente ele praticamente cozinha ali, ali é um alimento para o viajante, ou seja, aquele que é o visitante da igreja, ele entra na igreja e vê uma igreja viva, uma igreja onde o Espírito Santo opera, onde as folhas ali estão espalhadas, que é o testemunho, onde há flores que falam dos dons espirituais, mas onde há frutos, onde o visitante ele se aproveita disso, ele se vale disso, que ele está numa viagem terrível no deserto, sem comida, sem água, mas encontra uma igreja que consegue sobreviver graças à ação poderosa do Senhor. Muito bem. Interessante que você falou, a gente já considera algumas plantas como plantas facilitadoras, que são essas plantas que criam esse microclima, como você falou, ali a sombra, que vai promover esse desenvolvimento ali, então, é exatamente isso, a função delas de serem facilitadoras da promoção de desenvolvimento de outras plantas que precisam desse ambiente mais sombreado. Muito bem, muito bem. Quero aproveitar para chamar atenção aqueles que são telespectadores, o canal 126, a TV Manaim, também aqueles que estão nos acompanhando pelo canal 85 pela Sky Livre, que nós temos o canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube e lá você pode encontrar uma playlist do Ciência e Fé com diversos episódios. Então, há mais de 30 episódios já gravados que podem ser contemplados, você pode compartilhar com seus amigos, com seus familiares, tornando assim o canal da Igreja cada vez mais relevante pela plataforma digital. Também gostaria de convidar aqueles que estão nos assistindo pela TV a acessarem as mídias sociais da Igreja Cristã Maranata. Nós temos o Instagram da Igreja, o QR Code que você pode aproximar a sua câmera, também o Facebook e dizer que o Grupo Ciência e Fé também tem o Instagram. Então, lá existem diversas publicações, conteúdos que podem ser acompanhados por você e lá pelo direct você pode colocar uma sugestão, uma pergunta do assunto que foi tratado aqui nos nossos episódios. Muito bem, voltando aqui, então, vamos falar um pouquinho agora a respeito das sementes. Então, é um mecanismo que as plantas adquiriram para se propagarem, e eu gostaria que a irmã pudesse falar um pouco a respeito desse assunto também. A gente colocou uma imagem aqui, bem didática e a semente ela é uma estrutura primordial, importante para o vegetal, pois dentre várias funções que ela tem, uma das principais é a proteção ali do embrião. Então, aqui na imagem a gente consegue ver as divisões, aqui o embrião, a gente aqui tem o revestimento e a reserva nutritiva. Então, o embrião ali é onde vai ser gerado uma nova vida, a reserva que é o alimento para esse embrião e o envoltório ali, que é o envoltório que é derivado de tegumento que é ali então a proteção contra os interpéries, o sol, todas as ações que a gente chama ali do meio ambiente. E a principal função é exatamente essa dispersão, essa habilidade, podemos dizer assim, das plantas de manterem a sua presença ali naqueles ambientes. Muito bem, muito bem. Eu acho que a gente pode fazer até, pastor, pedir para o Senhor dar para a gente fazer uma aplicação espiritual em cima da semente. Tem um texto da palavra do Senhor que fica em João 12, 24, que fala assim, em verdade, em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Então, a semente aí nós vemos uma aplicação profética, aquilo quer dizer a palavra, mas também quer falar do Senhor Jesus. Sim. Então, o Senhor Jesus primeiro ele veio, se ele não morresse por nossas vidas, nós não teríamos acesso à eternidade. Mas quando ele morre por nós, quando ele se entrega, se dá à sua vida, é a semente que deu à sua vida. Amém. Que semente é essa? É a vida eterna que ele trouxe da eternidade para nós. Quando ele morre e vence a morte, ressuscita, ele dá muito fruto. Por quê? Qual que é o muito fruto disso? É uma igreja que surge através do sacrifício do Senhor Jesus. Essa igreja surge e caminha com um fruto que vem há mais de dois mil anos. Amém. Jesus, ele não pode ser nunca tratado como algumas pessoas, como um revolucionário, alguém, um personagem histórico, não. Porque o fruto dele permanece para sempre. Ele instituiu a igreja e a igreja permanece para sempre porque ela foi instituída através do sacrifício dele e ela será arrebatada através da volta gloriosa do Senhor Jesus. E permanecerá para sempre. E esse é o fruto que ele fala aqui. Isso é um mistério. O mistério da salvação só encontra aquele que encontra o Jesus, não Jesus morto, mas Jesus que foi ressurreto. E eu queria até fazer uma menção aqui. Geralmente, a gente faz alguns experimentos na escola primária ainda, daquela, a gente planta um feijão, bota na caixa de sapato, faz uma luzinha, aí o feijão vai lá até sair e encontrar a luz. Quem não fez isso? Quem nunca fez isso aí, né? Quem nunca fez, tem que fazer. Porque mostra o feijãozinho saindo lá e procurando a luz. A nossa alma, ela também anseia o Senhor. Por isso que o salmista fala, minha alma tem seio de Deus. Eu quero a luz do Senhor Jesus. E aí, quando a nossa alma encontra, a vida eterna, ela entra na nossa vida. Se ela nunca encontrasse essa saída, se essa plantinha nunca encontrasse essa saída, ela ia possivelmente aparecer ali dentro da caixinha de sapato e ia morrer. se a nossa alma não encontrar com o Senhor Jesus, nós estamos soldados à morte. Mas quando nós encontramos a vida do Senhor Jesus, a luz, a revelação, a graça, a fé, nós encontramos uma vida que salta dessa vida para a vida eterna. Glória a Deus. Muito bom, né? Então, Jesus é a palavra, tua irmã trouxe aqui para nós o revestimento, a proteção, a palavra do Senhor, ela nos protege. Nós temos um recurso maravilhoso, que é consulta a palavra. quando nós consultamos a palavra, o Senhor nos dá tantos livramentos. Nós temos a reserva nutritiva, a palavra de alimento para a nossa alma, o pastor já mencionou, o professor Tiago, e ao mesmo tempo tudo isso vai gerar vida. É a palavra que vai nos projetar para a vida eterna. Bom, nós temos ainda muita coisa para poder falar a respeito desse assunto da botânica, mas o nosso tempo já está esgotado. nós temos uma outra oportunidade, nós vamos no próximo episódio falar ainda mais a respeito da botânica. Então, eu quero convidar todos que estão nos assistindo a acompanhar também o próximo programa, em que também abordaremos bastante essa questão da ecologia bíblica, o livro de Cantares que estudamos ao longo desses últimos anos, da Escola Bíblica Dominical, e vai ser muito importante também para a nossa vida espiritual. quero agradecer ao professor Tiago, a paz do Senhor. Pai do Senhor. Doutora Gislane, seja sempre bem-vinda e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, a paz do Senhor. Amém. Eu quero despedir, então, de todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL